o salve salve moçada belezinha tudo bem com vocês mas põe isso aqui na área mas não chega para trazer mais vídeo para vocês de Free Fire não é bem de Free Fire galera mas é uma cópia muito pajuta aí do Free Fire inclusive essa musiquinha que tá tocando aqui no fundo é do jogo tá esse jogo galera é o FFI tá Free Fire India né é um uma versão do Free Fire feita na Unite por um fã aí do Free Fire lá da Índia e eu achei o canal dele achei esse APK aqui resolvi trazer aqui para fazer aqui para o canal tem que estar testando aqui e se você quiser testar mano o link vai tá aí na descrição tá mas primeiro assistir o vídeo até o final você entender mais ou menos aí como é que funciona eu tô mostrando aqui para vocês galera esse aqui é o Free Fire India né que a tela mano pode como é mano essa tela eu vou fechar o jogo vou abrir novamente para vocês verem e aqui tá ele o FFI é esse aqui vou tá abrindo aqui ó made Unity game dev Rage Game Studio essa é a tela de de abertura mano aqui você já vê como que é a parada tá ligado vamos clicar em start quando você entrar aqui já pega de cara uma propaganda para variar né Afinal de contas é de graça né fechamos a propaganda ele vai carregar a tela de load dele e aqui você vê que já é uma cópia mesmo do Free Fire tanto que nós temos aqui a Kelly mano na tela aqui dizendo se inscreva para ganhar mais 30 diamantes então vamos lá se inscrever aqui já ganha 30 diamantes eu acho que só clicando ali já funciona já vai com uma inscrição né eu voltar aqui e siga aqui também o Instagram dele tá não sei se vai funcionar porque eu não tô logado aqui no celular esse aqui é o Instagram do game dash tá vamos voltar aqui pronto eu fiz eu tô aqui eu subscrever aqui acho que a gente tem que enrolar a página que até certo ponto clicar no se inscrever não dá porque eu não tô logado e nem tô no aplicativo do YouTube beleza voltei aqui mas já coletei também pronto então eu consegui aqui ó e farei aqui não tem tô com 73 diamante galera olha aí ó tem um diamante tem moedinha que é o seu perfil no meu caso já coloquei meu níquel 76 quilos mano olha só aqui a gente tem na lojinha onde você pode estar comprando aqui ó é personagens tá sentimos roupas olha mano mais três eu consigo comprar essa aqui eu vou eu vou jogar mano de pressa aqui pronto aí tem loot box aqui também para você comprar a caixinha de loot né a não sei que eu não vou comprar um gelo gelo vou comprar a arma não vou comprar porque ele até nem tem também pronto mano mas cadê meu personagem Ué eu comprei a roupa e não tá aparecendo cara que isso mano não tá tá aqui tem que que papo você parece burro é mas é burro é o criminal azul aí agora sim por coleções eu comprei o gelo tem que equipar aqui o gelo também avatar eu vou colocar aqui um avatazinho aqui deixa eu vou pôr que doído se inscreva né inscreve-se aí beleza banizinho pronto aqui no modo de jogo galera a gente tem dois modos só só o treinamento e o squad né mas é claro que eu acho que não são players beleza deixa eu ver que já recuperei isso aqui temos aqui não tem nada aqui também não tem nada e aqui também tem nada tá mostra bateria que tem a configuração né do da sua sensibilidade música qualidade gráfica aí para você colocar e o custom hood não tem botão de correr mano isso eu achei muito ruim você só tem que ir empurrando o dedinho aqui squad é não tem outro modo não dá de você mudar também a quantidade de solo nem nada e é isso bora lá então para a partida aqui e squad são para mostrar para vocês como é que tá tá a princípio aqui ó CS são brabo vão pegar aqui águia do deserto olha eu de top criminal galera aí ó top criminal azul mano tá da hora né velho e essa que é a más elétrica né galera mais elétrica tá da hora hein bora lá arma não comprei nenhum gelinho por enquanto olá os caras passando lá para ver se eu consigo acertar o fundo aqui tome 94 já como 96 quase foi bora lá bora lá e aí matei um cara tinha papado minha aqui aquela hora hein tá tem até que os caras são bens é costinho nesses botec que quiser coxinha para caraca o homem não dei capa não mas levei levei três galera então a jogabilidade mano esse jogo ele parece um pouco como é o gato aquele jogo do é o gato né até porque ele é feito na unit né mano eu acho que por isso que é bem parecido vou pegar aqui a mp5 e agora vou pegar aqui dois gelinho né pegar dois de que eu vou economizar que eu quero a w beleza vamos lá e aos caras vindo ali de baixo já sei que que eu agora tá jogando lá os caras vindo ali uma rua aqui E aí E aí o caramba meu bom eu matei uma tem dois e o gelo não dá depois ele agachado né moçada mais olha aí e aí o que que você tá achando desse jogo mano que que gelo doido aqui que jogo louco né vou pegar xm8 vou pegar mais gelo aqui é só o que que tem não tem colete não tem nada ó o pulo ó o pulo ó o pulo ó o pulo agora ó o gelo agachado e eu tô falando eita que que foi isso aqui tá tirando já no meu gelo ali e naquele meu parceiro e os caras vindo lá ai cai 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 caramba o cara não caiu nossa mano é muito bugado isso aqui velho cara tá vindo por aqui ó olha o prédio flutuante tá beleza vou vir por aqui quero dar uma rajadona de tão ali naquele lado ali pode adiantar o gelo ali ó bora lá bora lá bora lá ó o cara ali o outro se mataram ele falta só um e volta só um cadê ele aqui nossa ainda ao meu gelo saiu aqui da trazadão mano que que é isso velho os cara copiaram de jeito bem ruim aqui no free fire mano bem ruim mesmo vamos pegar a carapina agora eu não vou pegar nenhum gelo a hora de carapina de carapina vou esperar isso aí ali ó a mira moleque olha a mira doidão pegar os caras vindo dali ó na que eles apontar ali a gente acerta eles me vieram aqui por baixo e abaixadinho aqui ó ó opa opa já vi aqui ó tiro não sai reto velho não que ele é meus parceiros o cara vai tá lá do outro lado né e aí pode adiantar um gelo ali vou ruxar e aí 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 e até o outro e bora 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 time e aí e aí e o risco da tiro o risco da tiro o boneco vira eu ganhamos quatro a zero no sábado matei oito olha aí e aí vem outra propaganda aqui moçada vamos esperar essa propaganda passar não tem como como pular ela agora aparecer aqui o botão de pular para carregar ali também beleza comenta aí moçada o que que você achou disso aqui mano ele tem um pouco de aparência aí com o jogo do é o gato não tem galera assim lá no fundo assim não parece um pouco quem já viu o jogo do é o gato comenta aqui embaixo bem galera esse é o vídeo espero que vocês tenham curtido aí essa maravilha da tecnologia aí que é esse free Fire da Índia que é o gato maçada beleza link para o canal do criado vai tá aí na descrição e também para o Instagram dele deixa o likezão tamo junto é nós fica em todos com Deus valeu fui Tchau, tchau.